Gente pedala até na chuva, faz tempo que eu peguei uma chuva dessa, meu Deus do céu Nossa senhora, faz muito tempo que eu peguei uma chuvarada dessa Rumo a Florianópolis, será? Ah, eu tô pensando, vamos passar Florianópolis e logo chegamos no Rio Grande do Sul A Rio Grande do Sul, a Uruguai, Uruguai, chegamos a Argentina Olá, eu tô, celular, prova d'água, será isso? Aguenta Passando Ah, moço, não passamos Moço, uuuh Moço fica no meio, do nada Tem que ficar atento na estrada, senão isso pode acontecer E ainda só dirigindo com uma mão só O cara é muito habilidoso Sem as mãos agora Isso aí eu não faço Sem as mãos não Tem algum carro me seguindo? Espero que não E o trecho agora é sobre água e muita chuva Depois de muito tempo que eu não pegava chuva Esse celular E aí você dá a prova d'água Aguenta E não resiste no fundo Mas o celular aguenta uma chuva, uma tempestade Uhuuu Ó vai loucura Chegando perto do Rio Grande do Sul Fica cada vez mais próximo da gente chegar Eu ainda não tô muito legal E pegando chuva Piorou Chegando cada vez mais perto do nosso final O objetivo Pra 2023 Aí o que eu vou fazer depois Vou seguir até o Chile Indo pro Peru México Aí eu compro Uma viagem de bicicleta Durando Cinco anos Hoje o trecho tá como? Tá todo vapor A gente nessa chuva Muito caminhão Caminhão horrores Essa é uma viagem De bicicleta Durando Cinco anos pela América do Sul Primeiro objetivo Vai ser chegar na Argentina Aí depois Olha, estamos perto de Bombinhas Ah, eu não vou pra Bombinhas não Não tô muito afim de praia Quero nem saber de praia O que eu mais fiz nessa viagem Foi pegar litoral Tá Pietro Mas o que me motivou a fazer uma viagem dessa? Depressão principalmente Quando eu tinha deprê Eu não tinha objetivo pra nada Eu ficava preso no quarto sem amigos Passei um ano só dormindo Um ano E agora viajando de bicicleta Eu coloquei uma meta Cinco anos pela América do Sul Sair de casa sem saber nada Sem saber trocar um pneu Nessa chuva vale a pena pegar uns perrengues A gente se sente muito Cheguei aqui no posto de gasolina E a gente vai dormir debaixo do avião É, nesse posto de gasolina tem um avião Vamos lá agora Um rapaz ali do posto deixou a gente ficar E ele já recomendou um lugar pra ficar Bem imusitado Olha lá Vamos que vamos lá no avião Tentar ver se tem algum lugar E olha lá Primeiro vamos ver o ambiente Tá, dá pra ficar aqui É estranho porque tinha um rapaz ali sentado Não sei se é viajante Eu andaria Mas agora eu tô vendo que tem um cachorro ali Ó Vai dar problema pra gente Um cachorro Ah é O fundo tá desfocado Pô meu Deus de sério Agora Será que tem viajante ali? Eu queria dormir debaixo do avião Ai caramba Agora eu tô muito perdido Onde acampar? Tem um avião aqui nesse posto A gente tem muito morador de Mas e onde é que eu monto essa barraca? Chovendo pra caramba aqui ó Ó Ó Ó Tem um avião aqui nesse posto de gasolina Só que não dá Pra dormir Rapaz Onde que eu vou montar essa barraca? É lampiando Oxe essa luz tá muito louca Se eu tentar dormir da mim não tá molhada Acho que eu consigo Aqui Opa Desliga isso Nossa Mesmo de liga Rapaz Onde que eu vou montar essa barraca? Ó Aqui não dá Sem chance E essa lâmpada Nossa Vai ter um circuito a qualquer hora Aí você apaga Ela já tá apagada Tá ligado? Ela acende aqui Apaga Eu não deveria tá mexendo nisso Chovendo pra caramba Tem um avião aqui Mas tem muito morador de rua Eu tô caçando onde dormir Vamos caçar onde dormir? Tem um salmo ali Ó a chuva cara Vou sair agora É Só pra procurar um lugar pra dormir Tem um lugar ali eu acho Você tem que correr lá E averiguar se é um bom lugar Tem que ser Ai Um lugar arejado Que tenha uma estrutura Legal Nossa Só carro velho Nossa Não dá Aqui não dá Tem um fusca Nossa senhora Olha esse fusca Muito da hora Aguenta Se ela tem a prova d'água Você Vai ser aqui Que é onde a gente vai montar a barraca Aqui não dá pra montar Porque tá uma emoldação imensa 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 Olha isso Areia Terra Não vale a pena Bicicleta tá aqui do lado Vamos montar a barraca Antes que escolha Esse já é cinco e meia Nossa Comprei até essa lona aí Pra montar a barraca E vai ser isso Perrengue Na chuva Perrengue na chuva hoje Os piores até E é isso Pia Pia Com a mão é muito difícil Bom Agora basta só abrir a barraca Ai meu Deus Tá realmente pior Que foi o melhor lugar que eu achei Caralho Tem até uma cobertura ali Isso é um posto que tem um avião Mas não dá pra dormir Tem Tem um estranho Tem um viajante Sei lá o que é Morador de rua Tira Mas não dá Colocar essa lona aqui por baixo Eu comprei Vamos colocar a minha Vai ser aqui que a gente vai dormir hoje Vamos montar a barraca Agora Enfim Terminei de montar a barraca Deu muito trabalho Ela agora tem um rasgão Mas Enfim terminei E essa luz aqui tá meio louca Tá desligada Mas mesmo assim Tá acendendo Nunca vi isso na vida Agora Vou desmontar aqui a bicicleta Bicicleta E Tirar as coisas e colocar ali Vamos dormir abaixo da chuva hoje Não dá pra dormir Não dá pra dormir Tem muito O chão é de terra Tem uma mudação aqui Mas não dá pra dormir Agora eu tô montando Montando aqui meu sapato Na chuva Dá pra escutar o barulho da chuva A gente vai tomar Vamos tomar um banho Tomar um banho Ai caramba Olha isso aqui Tá tudo molhado Tem que ir rapidão Lá no chuveiro Cadê meu outro sapato Ai faltou outro sapato Tava fora Foda que tá tudo Tudo, 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 tudo Tudo com uma olhada Mas vai Tô num posto E tivemos que montar Se ver os vídeos antigos Aí Eu montei Eu montei essa barraca No meio da chuva Olha o cabelo como tá Molhado E agora Vamos tomar um banho Porque o rapaz ali O seguidor nosso Pagou O banho desse posto Dessa vez A chuva Ela fica correndo E correndo pra voltar também Nossa O vento levou a lona preta Ah não, não acredito Ah Ah Vamos, Pietro Nossa Levou mesmo Ficha isso aqui rapidão Agora eu vou lá pegar a ficha Que vem pra meter Viu os aços Tô molhado Eu tenho Pés na cabeça Calça Tô molhada